Temos um gol do clássico majestosinho. E aí se mandando o Janderson pro Rony, bateu cruzado, tem a sobra de bola! Gol! É gol do Corinthians! Lucas Piton deixa tudo igual. E anima ainda mais a torcida do time. Começou com o Janderson, o chute cruzado do Rony e a sobra de bola.